Senhor, fazei resplandecer a Vossa face sobre nós Mostra-nos Tua face santa e seremos todos salvos Senhor, fazei resplandecer a Vossa face sobre nós Mostra-nos Tua face santa e seremos todos salvos Passe adorável de Jesus, que viu o mundo lá da cruz Olhe pra nós, pecadores, para a nossa salvação Senhor, fazei resplandecer a Vossa face sobre nós Mostra-nos Tua face santa e seremos todos salvos Ouve as nossas orações em meio às nossas aflições Olhe pra nós com compaixão sobre os nossos corações Senhor, fazei resplandecer a Vossa face sobre nós Mostra-nos Tua face santa e seremos todos salvos Sagrada face de Jesus, tão ultrajada lá na cruz Pelos pecados desse mundo, venho aqui te consolar Senhor, fazei resplandecer a Vossa face sobre nós Mostra-nos Tua face santa e seremos todos salvos Senhor, fazei resplandecer a Vossa face sobre nós Mostra-nos Tua face santa e seremos todos salvos Senhor, fazei resplandecer a Vossa face santa e seremos todos salvos Senhor, fazei resplandecer a Vossa face santa e seremos todos salvos